Olá, meu nome é Leandro Gregorucci, sou médico, ortopedista, especialista em cirurgia de ombro, cotovelo e medicina esportiva. Estou falando com vocês sobre dores no ombro e hoje vou complementar a informação das luxações acromoclavicular e vou falar sobre a luxação acromoclavicular grau 3. O que é a luxação acromoclavicular? É quando você tem a perda de contato entre a sua clavícula e o acrômio, que é o osso que vem lá da escápula das costas. Entre a clavícula e o acrômio há um alinhamento. Quando rompe os ligamentos que seguram essa articulação no lugar, a clavícula sobe, causando a luxação. Conforme o vídeo a seguir, vocês vão entender melhor o mecanismo de trauma da luxação acromoclavicular grau 3, 4 e 5. Como vocês podem ver na animação, nós temos a lesão da articulação acromoclavicular, que quando submetida a um alto impacto ou uma alta energia, você tem a lesão do complexo ligamentar acromoclavicular e coracoclavicular. A lesão desses dois complexos ligamentares leva a lesão acromoclavicular grau 3, que por critérios radiográficos pode ser classificada até como grau 5. A lesão acromoclavicular grau 3 em pacientes ativos e que realizam prática esportiva é de tratamento cirúrgico, podendo ser de tratamento conservador nos pacientes de atividade moderada ou que não realizam atividades com o ombro. A lesão acromoclavicular de grau 5 é sempre cirúrgica, independente da quantidade de movimento ou da dependência do ombro que o paciente apresenta. A lesão acromoclavicular grau 5 é sempre cirúrgica, independente da quantidade de grau 5 é sempre cirúrgica,